Comunhão significa ter união, paz e partilha com alguém. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, elas estão em comunhão. A vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão com Ele e em comunhão uns com os outros. Comunhão é ter coisas em comum, significa partilhar experiências e viver em união. Todos nós, eu e você, somos seres sociais e precisamos dessa comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Precisamos dessa comunhão sempre com Deus e com as pessoas ao nosso redor. E quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador e dedicamos nossa vida a Ele, a nossa comunhão com o Pai é restaurada. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados e Deus passa a morar dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós temos uma ligação especial com Deus e temos uma ligação com os nossos irmãos. Não os irmãos de sangue, mas os irmãos de fé. Aqueles que também fazem parte da família de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu quero convidar você para mais uma breve reflexão aqui do Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal tem vídeos novos todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Amém? Eu queria pedir que você escrevesse uma frase profética para a sua vida aqui nos comentários. Escreva assim. Eu tenho comunhão com Deus e com meus irmãos. Eu tenho comunhão com Deus e com meus irmãos. Escreva isso e depois você pode colocar o seu pedido de oração. Amém? No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. A mensagem que eu trago hoje está em Salmos 133, do verso 1 ao verso 3. Está escrito. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Me chama a atenção aqui o versículo 1, que diz assim, olha, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Por que eu estou falando de convivem em união? Porque tem gente que fala assim, ah, eu tenho comunhão com a igreja. Mas ele vai lá na igreja domingo, ele dá o dízimo, ele toma ceia, mas ele não convive com aquelas pessoas. Comunhão com a igreja vai muito além de participar de um culto no domingo. Comunhão tem a ver com relacionamento. Você tem comunhão com aqueles que conhecem a sua vida fora das paredes do templo. Você tem comunhão com aquelas pessoas que compartilham da mesma dor que você. Você tem comunhão com aqueles que conhecem a sua vida cotidiana. Aqueles que, como diz o ditado, já comeram um quilo de sal junto com você. Isso é comunhão. As vezes, nós estamos tão focados somente na liturgia do culto, da igreja, e nós nos esquecemos de nos envolver em relacionamentos. Amém? E o Salmos 133 é um poema muito curto, são três versículos apenas, muito lindo, que exalta a bênção dessa unidade fraternal. E essa unidade, ela caracterizava os encontros do povo de Israel nas grandes festas em Jerusalém. Harmonia e amor fraternal predominavam nessas ocasiões. A palavra irmãos, aqui mencionada pelo salmista, denota um laço de relacionamento íntimo. Davi, ele cantou o Salmo 133, quando seus familiares e seus amigos estavam escondidos na caverna de Adulão. É nos momentos de dificuldade e de adversidade que a nossa comunhão é testada e aprovada. Ter comunhão, só um sorrisinho lá no domingo, a paz do Senhor, a paz do Senhor, um tapinha nas costas, é muito fácil. Davi experimentou essa comunhão descrita aqui, em Salmos 133, num dos piores momentos da sua vida, quando ele estava escondido junto com várias pessoas na caverna de Adulão. Outro elemento que chama a atenção aqui nesse Salmo é o óleo precioso. Nesse verso, não está se referindo aqui a um óleo comum, mas ao óleo sagrado, com o qual o sumo sacerdote era ungido. Ele tinha um perfume suave, ele era santo, era um óleo santo. Quando ele foi derramado na cabeça de Arão, caiu sobre as suas roupas. E assim acontece também com o amor fraternal, quando nós experimentamos a comunhão. Esse óleo precioso de Deus abençoa a todos nós. Essa essência, essa fragrância, essa atmosfera de unidade, de paz. Ela abençoa a todos com a sua influência suave e santa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outro elemento que é citado aqui em Salmos 133, é o orvalho do irmão. Esse orvalho do irmão pode ser compreendido como uma representação, como um símbolo do refrigério. O amor fraternal, o amor puro, o amor entre irmãos, nascido no céu, derramado sobre nós através do Espírito Santo, ele nos refresca e ele nos promove vida. E esse orvalho do irmão é uma antecipação do companheirismo que será desfrutado um dia lá no Lar Celestial, na glória, onde nós viveremos na presença de Deus. Como eu disse, Davi conseguiu cantar esse salmo quando estava na caverna de Adulão, por causa da simpatia e da afeição que aqueles irmãos, que aquelas pessoas que estavam ali próximas a ele, lhe demonstraram. As duas figuras, o óleo da unção de Arão e o orvalho de Hermon, têm um ponto principal de comparação. Nos dois casos, eles vêm de cima, eles descem sobre nós. O óleo derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, naturalmente, ele flui para baixo, é a lei da gravidade, ele flui na cabeça e na barba e chega até as vestes. A água que evapora dos altos montes cai como o orvalho sobre as colinas menores, o orvalho de Hermon. A unidade espiritual que Davi apresenta nesse hino não é carnal, irmãos, nem de origem humana. Conforme os homens se submetem à vontade do Senhor, se unem a Deus e, consequentemente, se aproximam cada vez mais das pessoas com a mesma disposição, Deus se faz presente entre nós. Jesus disse que se dois ou três estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio dessas pessoas. Nós não conseguimos estar reunidos se nós não tivermos algo em comum. Comunhão, eu volto a dizer, é ter algo em comum. Você pode ter muitas diferenças com muitas pessoas. Nos últimos anos, isso foi potencializado ao máximo, não é verdade? Com a polarização, com a política, gente da esquerda, gente da direita, pessoas puxando cada um para um lado. Isso provocou uma rachadura no nosso meio. Só que nós não deixamos de ter algo em comum. Todos nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do sangue de Jesus para nos purificar diante de Deus. Podemos ter várias diferenças. Podemos pertencer a várias denominações diferentes. Podemos ter doutrinas que diferem, assim, de uma forma muito grande. Podemos ter pontos de vista que nos afastam, teologicamente. Mas em relação ao papel de Cristo na nossa vida, nós temos comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse canal aqui, ele é composto de pessoas cristãs, evangélicas, católicas, espíritas, de várias denominações, porque quando a gente fala evangélicas, a gente está falando, assim, de um monte de denominações diferentes. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, há 28 anos atrás, algumas pessoas do segmento religioso não eram tidas como irmãos de fé. por causa de algumas diferenças, porque eles acreditavam em algumas coisas que nós, batistas, não acreditávamos. Então, isso causava uma divisão. Mas hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração esse tema da comunhão. Eu estou fazendo essa sequência de leitura em salmos, e eu cheguei aqui nessa comunhão. O apóstolo Paulo, ele exortou os cristãos a buscar e a manter a unidade na base do seu respeito pela vontade de Jesus. O que nos torna um só corpo é Cristo. O que nos une diante de um só Deus é Cristo Jesus. Amém? A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E ela foi interpretada ao longo dos séculos por vários outros homens. E essas interpretações geraram várias ramificações de pessoas, cada um com o seu segmento religioso, e cada um se achando o dono da verdade. Mas a verdade é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode não concordar com tudo que eu prego, com tudo que eu abordo aqui no meu canal. Eu posso não concordar com algum posicionamento seu, mas de uma coisa eu tenho certeza. Cristo nos faz um só diante de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E eu encerro com 1 João, capítulo 1, versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você tem muitas diferenças, eu sei que você não concorda com algumas coisas, com alguns posicionamentos de outras pessoas, mas receba sobre você, sobre a sua vida, a bênção da comunhão de Deus. Essa comunhão que só o Senhor pode nos conceder. Escreva aqui nos comentários, eu tenho comunhão com Deus e com meus irmãos. Amém? Eu tenho comunhão com Deus e com meus irmãos. Todas as nossas diferenças podem ser levadas na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, todos os nossos equívocos, todas as nossas interpretações bíblicas, equivocadas ou não, podem ser levadas na cruz do Calvário. E ali nós conseguimos sustentar essa comunhão para a glória de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários, coloque aqui a sua petição diante de Deus e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, que maravilhosa palavra, Deus. Como eu sei que muitas pessoas precisavam ouvir essa palavra. Obrigado porque Tu és um Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos abraça com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e que nos traz a consciência, a importância de sermos um só, de termos comunhão. Como é bom e agradável quando nós conseguimos conviver em união. que nós possamos ter, Senhor, que nós possamos ter, Senhor, essa união, essa comunhão, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos pontos de vista serem, muitas vezes, diferentes. mas não permita que eles nos afastem, não permita que eles nos dividam como igreja. Que esse óleo precioso da unção possa descer sobre nós, possa descer sobre a nossa vida, possa alcançar as nossas vestes, santificando as nossas vestes. E que, no meio dessa comunhão, dessa unção, o Senhor conceda a bênção da vida sobre cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse homem, dessa mulher, dessa família. Eu peço que o Senhor olhe com olhos de compaixão para cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Contempla, Pai, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que enfrentam crises em seus relacionamentos, aqueles que estão lutando contra as enfermidades, aqueles que passam por crises de fé, por crises ministeriais, que o Senhor esteja atento a tudo isso. Que o Teu Espírito Santo leve até essas pessoas a paz, a alegria, o consolo, o conforto e a bênção. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Receba essa palavra no seu coração. compartilhe essa mensagem com os seus contatos porque ela pode transformar a vida de alguém. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui mesmo para o nosso próximo Minuto com Deus. Deus te abençoe. 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 Obrigado.